E aí galera, vamos fazer aqui um jogo de malha, tá bom? E aí vai ser, vou fazer assim ó, para ficar equilibrado aqui ó, eu vou fazer eu junto com o Cleverton, enfrentando o Felipe junto com o Luan, o Luan e o Cleverton nunca jogaram, e aí a gente vai ver o que que dá, beleza? Vamos lá! Olha, o Cleverton vai jogar, o Cleverton e o Felipe vão jogar a bola, a bola, vão jogar a malha e aí quem chegar mais perto do toco vai marcar pontos, então vai funcionar assim ó, tem aqui o círculo, quem acertar fora do círculo mais perto vem um ponto, quem acertar dentro do círculo mais perto vem dois pontos, quem derrubar o toco, que é esse cara aqui, vai levar quatro pontos. Como a gente está em quatro, nós vamos fazer uma partida de cinquenta pontos. Agora vamos ver o meu companheiro lá jogando. Uma deles até agora, nossa tá mais longe, então aqui já tem cinco, se ele não cortar. E é só cinco mesmo, espera aí, deixa ele acabar lá, joga! Não, ele cortou, mas como tá mais fora do que dentro, na malha, então é uma nossa. Ficou quatro a um, agora eu vou jogar lá. Vamos ver se eu consigo, vamos lá. E aí, o Luan, cuidado da moça ali, joga reto lá. Ó, o Luan acabou de fazer um ponto lá, tá pertinho lá, ó. Acho que cortei, cortei aí. A vinha tá mais perto? Ó, cortei a do Luan. Vamos jogar outra. Então, o dois pontos nos nossos. Tá, quatro a três. Vai, doutor Cleverton. Ih, lascou-se. Nada. Felipe. Boa. Também virou em nada. Cleverton. Até agora... Uma, nossa. Dois pontos dentro do círculo. Aí, tá lá, ó. Dois pontos nossos. Cinco a quatro. Tava quatro a três. Vai, Luan. Vai, Luan. Tocou. Oito. Agora é minha vez, tá lá. Oito a quatro. Ah, e é dele ponto também. Luan, dessa vez, passou na frente. Passou grande na frente. Um deles. Nove. É, se eu errar a pontuação aí, vocês me perdoem aí no YouTube, porque tá difícil. Eu tô segurando aqui o quadro de selfie, um celular, um carregador e jogando. Um deles. Um deles. Vai, Firupis. Canal Boneca Junior. Canal Cleverton Maia. Aham, é uma deles. Dez. É vocês. Seis. Já fiz um ponto. Até o momento, tô mais perto. Droga. Agora tem dois gols, ainda é uma linha lá. Duas minhas. Tudo fora, né? Fora do círculo. Dois pontos. Seis. Uma deles. Bem pertinho, mas tá fora do círculo. Depois graças ao tristura pra deixar de ser feio. Fico em o fios. Vai a novidade operativa comercial. Aí, monta marcado. Então, trofa a cor, que vai, aí com a cor, que vai comprar tudo. Luan Toco De quem que é a malha? Uma de vocês? Onze Uma deles Uma noz Uma noz Doze Quinze a quinze É o tu que joga Não, tu pegou uma malha minha Quinze a quinze, empatou o negócio Lá vai Luan Olha o toco do cara Quinze com quatro, dezenove Dezenove a quinze Lá vai Luan Dezenove a dezenove Dezenove a dezenove Vinte e quatro a dezenove galo Olha, essa malha ele não pode acertar na minha malha Pra ele fazer o gol Não, 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 não Ah, já foi? Ah tá, mas deu quatro, nossa aí Vinte e três Vinte e três a dezenove Tá chegando na metade do jogo Tá chegando na metade do jogo Lá vai o que Everton? Tá longe Tá brigando Sali o toco Quarenta e seis a trinta e seis Quarenta e seis a trinta e seis Dois deles Dez pontos de distância Dois nosso Futuro quarenta e oito Falta dois pontos pra acabar o jogo Doutor Firupis capricha Empurra a nossa mais perto é galo Lá vai Pode acabar agora Lá vai o Cleverton Acabou Não, não acabou ainda não Porque a outra cortou Tá quarenta e oito Essa aqui Cortou essa aqui Quarenta e oito a trinta e seis Pode acabar agora Eu joguei Se derrubou, acabou Não acabou Não acabou Quarenta e oito a trinta e seis Lá vai o Luan Lá vai o Luan Lá vai o Luan Não pode acabar com tudo não Não pode acabar com tudo não Não pode acabar com tudo não Porque ele está com trinta e seis Quarenta e oito a trinta e seis Futuro cinquenta lá Se ele não cortar até dentro No Seis pontos do Doutor Luan Trinta e seis vai pra quarenta e dois Quarenta e oito a quarenta e dois Dois pra acabar a partida É eles 48 a 42, lá vai o Firupias, 48 a 42, uma do Firupias, 48 a 42, acabou! Ganhamos, ganhamos, peraí, peraí, uma palavrinha dos perdedores aí, tem que estudar português, beleza? É isso aí galera, esse é o jogo de malha, que a gente gravou aí pra vocês aí, com todo mundo vendo aqui ó, grande abraço, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no canal aqui ó, falta 9 inscritos pra 1K, 9 inscritos pra 1K, Lendon Portes 3, Moreca Junior, Clever Tomaia, falta quantos pra 1K? Falta 9 pra 1K? É, vamos ver se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, Legenda Adriana Zanotto